Pela leitura dos primeiros versos, compreendemos que o profeta está falando da queda de Jerusalém. Para tanto, o profeta é chamado a fazer uma encenação, para desta forma causar impressão profunda na mente das pessoas. O objetivo era que as pessoas gravassem as verdades divinas de maneira clara e vívida. No verso 4, podemos entender que Ezequiel deveria mesclar as mensagens de juízo com o bálsamo da misericórdia. Contudo, o pecado não podia ser passado por alto. Precisava ser espiado, precisava ser perdoado. A ação de Ezequiel de levar sobre si a iniquidade de Israel, talvez indicasse que Deus estava disposto a perdoar o pecado dos judeus e a cumprir o seu propósito por meio deles, ainda que tardiamente. Quanto aos 390 dias mencionados no verso 5, é possível que representem o período de apostasia do povo de Israel. Os 40 dias do verso 7 podem se referir aos anos do pecado de Judá. Finalmente, eu chamo a sua atenção para o verso 8. Eis que te prenderei com cordas. Aqui temos um importante simbolismo. A restrição simbolizava o caráter inexorável dos eventos preditos. Nada do que as pessoas pudessem fazer seria capaz de impedir a devastação de Jerusalém e o cativeiro dos que ali restavam. Os acontecimentos, amigos, são sempre maiores que as pessoas. Isso causa medo. A melhor maneira de encarar essa realidade é estando ao lado de quem é capaz de nos conduzir seguros em meio à tempestade de história. E quem é essa pessoa? É o nosso Pai Celestial. Por isso, no dia de hoje, fique ao lado de Deus. Um grande abraço.